Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ai, meu ombro tá doendo demais Fica mil anos sem jogar basquete Aí eu vou jogar basquete com meus filhos no dia de sol Né, o sedentário De uma distensão de ombro Não tô conseguindo esticar o braço direito Só isso, tá doendo horrores Fui pro hospital achando que eu tava infartando Porque o braço todo ficou dormente Ah, eu tô infartando O médico só olhou assim Não, não Você só é burro e jogou depois de estar sedentário E não se aqueceu É Mas como eu quero distribuir sorriso pras pessoas Há um tempo atrás Eu fiz um post no Instagram, no Twitter Isso aí, espalhando Pôsters com sorrisos, né Tipo, é super simples Mas eu me diverti fazendo isso Hoje eu vou fazer vários Vamos fazer vários aqui comigo? Mentira, na verdade eu vou fazer sozinho Mas vocês estão me passando a energia positiva, tá? E aproveita eu falo do processo Como é que faz, como eu penso Esse tipo de piada Esse tipo de piada é um tipo de coisa que eu faço muito No Gaveta Show Eu e a galera que tá aqui editando da Gaveta Filmes Então eu acho legal que eu mesmo tenho um programa divertido É um programa de making of E você ficar sabendo como é que são os bastidores Dessa criação Pra criar coisas maravilhosas Como essa Só pra explicar a ideia pra vocês Eu tava brincando com um app Que faz as pessoas rirem Mudar a expressão delas E eu comecei a brincar com posters de filmes Sempre brincando com o oposto, né Um filme que é muito sério Bota a pessoa pra rir Ou a pessoa que tá rindo Bota ela séria Tem uma mesa na minha frente Sempre brincando com esse tipo de coisa E pra mim fica muito engraçado É uma brincadeira besta Que a gente começa a pensar em títulos diferentes E é esse tipo de brincadeira Que eu quero fazer aqui hoje Pra começar o riso Eu fiz com um app Desse celular Que é o Face App Mas pro app funcionar O filtro funcionar Meio que tem que tá com o rosto de frente Se você tentar aplicar o filtro com o rosto de lado Não pega bem Por exemplo, fazendo um teste aqui Eu de lado aqui Não tô num bom dia Se eu tentar botar um sorriso aqui Ó, vamos ver Caraca, ele até conseguiu Algumas pessoas Ou que tem barba Ou porque o rosto tá tampado O programa não entende que é um rosto Então ele não consegue aplicar o filtro direito Ou seja Eu tenho que aplicar esse efeito Em posters de filmes Que os rostos estejam bem visíveis Esqueceram de mim Ah, vamos pegar filme novo Duna acabou de sair, né? Esse daqui pode ficar legal Só que como as pessoas estão meio distantes Eu acho que vai ficar mais engraçado Se a gente aproximar mais E o filtro Às vezes ele comprime a imagem Ele deixa a imagem menor Então o que eu faço? Corto a cara da pessoa Amplio Passo o filtro só nela E depois eu reencaixo no layout É um trabalho de quebra-cabeça, gente Às vezes eu passo duas vezes o filtro Eu boto o sorriso clássico Salvo E depois salvo por cima Ó, o sorriso dela aqui ficou melhor Porque esse aqui ficou meio torto Até o nariz dela mudou Aplicar, salvar Tentar passar duas vezes aqui Clássico Fica muito bom o sorriso Eu gostei desse Esse é mais engraçado do que o que está mais torto Um sorriso bonito Caraca, é magia Mas tu vê que eles mudam até o skin tone da pessoa Para poder adaptar Nossa, aqui ficou Olha, olha como é que deu Às vezes dá errado O dente dele Charme é charme, né Quando de lado às vezes não pega Com barba então é mais difícil ainda Deixa assim, assim é melhor Ah, funcionou Tirando que ele está com o dente muito branco Vê como é que os filtros vêm se assacando Eles vão clareando o teu dente também Um sorriso branco e brilhante A moça sempre está sério, né? Ai, depende total Me ajuda Tá bom Tá ruim, mas tá engraçado Com ela eu estou com muito medo do riso não pegar Porque ela está muito de lado Olha, ficou perfeito Eu não sei do que vocês estão falando Ah, de que Dune é um filme bom Ah, tudo bem Esse larga aqui está excelente Olha isso, cara O que o programa faz? Ele faz a dobrada da pele e tal Está obedecendo a cor Tu vê, ele criou a gengiva Ela tem a pele preta Então, cara, é diferente A gengiva é mais escura E o olho dá acerradinho, ó Mexendo a sobrancelha Essa parte do olho aqui sobe, né? Impressionante Tem gente que fala assim Ah, só botar um sorriso em cima Não é isso, cara Não é Você não altera só isso Para botar a pessoa sorrindo Para você fazer uma pessoa rir Tem algumas regiões do rosto que mudam O olho aperta Eu preciso de um especialista Para me dizer exatamente Como você identifica uma pessoa Que está rindo de verdade Vitor Metaforando Tá aqui Fala aí, Gavita Meu nome é Vitor Santos Eu sou especialista em linguagem corporal Investigador profissional e perito técnico Das microexpressões faciais Isso daqui é um filtro de um app Chamado FaceApp Aqui, ó Isso daqui é a imagem original Perfeito E quando eu aplico o filtro Ele até deu uma falinha aqui na cor Mas... Muito bem feito Muito bem feito Aí eu queria entender, por exemplo Quando você ri É só apertar o olho Quando a gente fica feliz mesmo As alterações mais observáveis As aús nucleares são Músculo zigomático maior Que é esse músculo responsável Por levantar o canto dos lábios Em ângulo ascendente E a musculatura orbicular Dos olhos na porção externa, né? Tem a porção interna e a porção externa A porção externa Conhecida como a U6 No protocolo No sistema FEX Tá associado ao sorriso genuíno Então seria ali A codificação do sorriso verdadeiro A U12 mais 6 Mexer nessa parte aqui E os olhos Isso Mas tem a ver com a sobrancelha? Não, a sobrancelha pode acabar descendo Porque a musculatura orbicular Ela pega uma parte da porção da sobrancelha A sobrancelha ela divide A musculatura orbicular E a musculatura frontal Que é aqui da fronte, da testa E vê um negócio que é interessante Que dá pra você perceber Entre aspas Onde é que tá falso Quando a gente tem uma emoção genuína Quando a emoção é felt, né? Realmente sentida A tendência é que nossa musculatura Se contraia de forma simétrica Aqui nesse filtro Você consegue ver que um olho Tá mais contraído que o outro Pela abertura E pelo nível, né? Na intensidade de ruga de um lado Comparado com o outro Tem que ser igual? Em teoria Quando a contração é genuína, sim A menos que a pessoa já seja assimétrica O Julote, tadinha do Gunes Nunca vai passar Uma expressão genuína Você diz que esse sorriso aqui É genuíno ou é falso? Cara, tem uma assimetria No canto da boca Uma assimetria na abertura dos olhos Cara, você tá com um aumento De vermelhidão aqui, ó No topo das bochechas Significa que teve um fluxo sanguíneo Bem elevado Você deve ter feito mais de uma vez Esse sorriso, provavelmente Pra fazer essa foto Sim, foi E eu acho que talvez Você já estava experienciando felicidade Quando essa foto foi batida Eu tirei a primeira foto E eu falei assim Ele vai saber que eu não estou rindo de verdade Eu comecei a tentar lembrar De alguma coisa que eu achei engraçada Ah, legal Aí eu tirei Não, legal É, ficou bem genuíno, sim Já estamos prontos Mais ou menos Pelo menos pra entender O que precisa ser feito Pra fazer uma pessoa rir Ou pelo menos pra mudar o rosto dela Obrigado, seu Vitor Valeu, Gaveta Tamo junto Valeu Pronto Temos todo mundo rindo E aí agora Vamos botar só o título Eu teria que fazer alguma coisa Que combinasse com gargalhada Riso Pra ser o motivo De eles estarem rindo Na imagem, né Fica engraçado Quando ou Faz realmente muito sentido Ou quando rima Que rime com dune Ou duna Já funciona Já funciona Com a duna Caduna Duna Tribuna Fauna Bruna Xuna Ó Ó Quer ver uma coisa que funciona Que duna Pode ser suruba Tem sentido eles estarem rindo Entendeu Suruba Acho que eu vou botar essa Eu acho graça da minha fiada Desculpa gente Eu sou idiota Que diversão fazer esse treino Eu adoro fazer isso Como é que tu descobre a fonte? A internet tá aí pra isso Eu achei a fonte aqui Se você buscar no Google Tu acha, cara Tu acha a fonte Não é igual, mas serve No caso que se eu for escrever Suruba Funciona, mas o r foi pro caraca Aqui Então eu tenho que dar uma separada Nesse r aqui Pra ele funcionar Ó, destaquei aqui Aí eu separei o r assim, ó Salpei E depois só esse tracinho Eu acho que faltam dois pontos Um é Nosso amigo aqui Que tem que ter alguma coisa Então eu já catei aqui Uma imagina Uma calcinha Botei só calcinha pendurada Já achei essa imagem aqui Bota pra cá Dá umas tratais de cor aqui Dá pra caprichar, mas tá bom já E eu colocaria Esse símbolo Aqui, cara Eu tenho um brush Que é exatamente esse treco Sabia? Eu sei que esse daqui É diferente Que ele é mais retinho assim, né? Só que esse daqui O meu tá representando Outra coisa O nosso aqui Ele não tá representando Um planeta E sim, né? Um orifício E aí eu podia fazer O planetinha preto Mas eu acho que vai ficar Mais engraçado Se a gente fizer o asterisco E pronto Uma aventura De outro universo Entrando em Desertos desconhecidos Chega de trocadilha Você vê Pra fazer esse tipo de montagem Pelo menos aqui Dá pra gente fazer Essa montagem no Photoshop? Dá Mas quando você tem um app É melhor E ainda assim Envolve muita coisa Tu vê que envolve Photoshop Se eu fizesse aqui animado Como eu já fiz No episódio passado Do Jogaveta A gente fez uma Sarah Connor Eu me botei Falando com a Sarah Connor Eu botei o meu rosto Depois eu apliquei Tem um deepfake Envolve muita coisa Muito conhecimento Entende? Porque eu acabo Dando a sugestão Da pessoa fazer um curso Da Alura É melhor porque Ela vai pegar uma porção De conhecimento distinto E ela vai poder aplicar Tudo num lugar só E é porque assim Pra fazer esses filtros aqui Um, a pessoa tem que ser Boa ou de Photoshop Ou de manipulação Que é diferente da pessoa Que faz a implementação Desse daqui De ele capturar o rosto Como é que vai aplicar Curso de mobile Curso de programação Todo esse tipo de coisa Que envolve esse assunto Tem na Alura Você pode montar O teu FaceApp Ou qualquer outro app Eu não tô sendo patrocinado Pelo FaceApp não, tá? Pelo Alura sim Mas você pode montar O seu próprio FaceApp Com esses cursos todos Sabe? Ou então treinar A sua equipe Pra fazer isso daí tudo Inclusive até gerenciar a equipe Porque tem curso de gestão Ali também Então eu gosto muito De falar sobre a Alura Em vídeos como esse Que misturam Vários conhecimentos Que eu acho que é O que tem a ver com a Alura E o bom que é assim Ah, mas eu quero aprender Uma parte X ou Y Faz a assinatura da Alura Porque aí você tem acesso A todo o universo Alura Não é um curso ou outro Não Tu faz a assinatura Tá lá disponível Pra você assistir Quando você quiser Mais de 1300 cursos É muita coisa E aí se você realmente Quer ir pro lado da programação E implementar E tal Você decide Porque aí você vai fazendo a aula A aula você pode fazer No celular Que tem aplicativo iOS e Android Além disso Tem curso de um tal De gaveta lá também De edição de vídeo Você que gosta Das minhas edições aqui Você pode ir lá também E assistir E pra tentar convencer Você assinar logo a Alura Você vai clicar No meu link aqui do post Clicar aqui No meu link do post Que tem desconto Tá Clicou Descontou Vai lá Assinou E Agradou Eu não pensei em uma outra coisa Aprendeu É porque Eu deveria falar Aprendeu Mas aprendeu Não riu Uma com Agradou Você já entendeu A minha intenção E você já entendeu A minha dica De misturar Várias tecnologias diferentes Com a Alura Melhor eu voltar Pro trocadilho agora Do pôster Que pelo menos Se eu errar Se ficar ruim Ninguém vai reclamar Só vocês que estão assistindo Mas aí você já viu Não cria mais Clube da luta Tem que ser alguma coisa Que rimasse com luta Rios da luta Rios do truta Filho da p*** Aqui o Bill Breaking Bad Tem um filtro de engordar aqui A gente pode botar um sorrisinho nele Mas o legal vai ser Fazer isso aqui Tá bom aí O Her A gente pode botar a letra C aqui Her Vira Cher Olha essa imagem aqui Da Cher Por exemplo Olha lá Tem esse daqui Que é um pôster duplo A menina que matou os pais E o menino que matou os meus pais Caraca Olha isso cara Parece o riso dela mesmo Cara Olha lá Caraca Eu fico impressionado Caraca Pegou o riso dela Mas ficou bizarro dela Sem tempo pra morrer Pode ser sem tempo irmão Mas aí o ideal seria Ele tá com raiva Porque ele já tá com raiva Só botar o riso Pra ver como é que fica Ele abriu a boca Caraca Ficou muito bom Esse vídeo é só pra ficar brincando de filtro Malévola Malévola Cara ficou perfeito Ele tentou botar um pouquinho Da cor da pele De verdade Ficou um pouquinho amarelo ali Rimas com malévola Benévola O maleficente Vamos tentar aqui Beneficente Que lembra Adjacente Aborrecente Maleficente Pode ser adolescente Também Tá muito infantil Ele bota Adolescente E aí Faz o chifre dela Ficar menor De repente Tipo o chifre adolescente Tá crescendo Free guy Caraca lá Aí bota Free girl Nossa Melhor ainda Free willy Aí bota a baleia Ted Lasso Ted Lasso Ele é muito positivo Né Believe Tal De repente A gente bota ele chateado Aqui ó A gente faz um photoshop Escrito ali em cima Give up Mas ele chateado Mas ele chateado Não ficou tão bom Já sei Vamos mudar o gênero dele também Peraí Caraca Mudou até a roupa Só tem um erro aqui Na roupa aqui embaixo Mas a gente conserta Ted Tedda Ted Lasso Bete Lasso Pessoas Eu quero fazer mais brincadeiras de posters E filtros Deixa no comentário mais sugestões Quando eu postei isso aí no Instagram Teve muita recomendação boa No Twitter também teve Deixa aí De repente a gente faz em vídeo Eu posso alterar alguma coisa Eu tô aqui para alterar realidades E editar emoções É só isso Porque a gente tá aqui Tá? Se você duvida disso Você pode ver esse vídeo aqui Que a gente tá manipulando Muitas dessas coisas Nesse lado aqui É desse lado aqui Tanto faz, né? Porque de um lado vai estar o vídeo E do outro lado vai estar a minha cara E aqui no meio vai estar um beijo na sua bunda